Música 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 O sururu sofreu uma entorce lateral de tornozelo Então normalmente os ligamentos laterais ficam machucados, chegam até a romper Então eu vou colocar uma bandagem aqui para ele Para dar exatamente a estabilidade que o ligamento tem a função de dar para ele Rafael, explica para a gente o que é essa bandagem Essa bandagem é uma bandagem elástica Ela é diferente do esparadrapo, ela faz isso aqui Essa bandagem faz isso aqui, a diferença dela é essa Ela tem essa elasticidade que o esparadrapo não tem, o esparadrapo é rígido Então de acordo com o tipo de lesão que a pessoa tem, da articulação que é e aplicação que a gente faz Eu vou ter o objetivo final ali, que é o que? Aliviar a dor dele e dar a estabilidade que ele precisa para ele poder ir lá e lutar sem o tornozelo incomodar ele Ele não tem que se preocupar com essa lesão Preocupar com ela só depois na reabilitação Esse aqui é o que nós temos aqui Se eu deixar as pontas, ela solta mais fácil. Se eu deixar com essa ponta retangular, a gente arredonda as pontas. Marcos Paulo, da Cepôsia, e Paulo Henrique Costa, da Cabelinha Femme, do Jogo. Isso aqui que eu vou passar é tintura de Benjoim. Isso aqui é só para criar uma película entre a bandagem e a pele dele, para evitar alergia. E ao mesmo tempo ela é uma substância melada. Então ela melhora a cola, melhora a aderência da bandagem. E aí, já de novo, velho. Então eu perdi. E aí, já de novo, velho. Calor ativa a bandagem. Calor ativa. Então depois que aplica, tem que fazer uma fricção aqui para ela esquentar e a cola pega melhor. E aí, já de novo. Amém.